O uso de máscaras dentro dos aviões não é mais obrigatório, mas segue sendo uma recomendação. Quem explica pra gente e tá lá em Congonhas, é a repórter Aline Porcina. Aline. A decisão está publicada no Diário Oficial de hoje, portanto já está valendo em todos os aeroportos do país. A partir de agora, o uso de máscara em ambientes restritos, como aviões e áreas internas dos aeroportos, não é mais obrigatório, mas ele segue recomendado. Inclusive, esse texto publicado hoje traz uma nova diretriz. Os aeroportos devem colocar avisos sonoros recomendando o uso das máscaras nos ambientes, em especial para pessoas vulneráveis, como gestantes e idosos. Apesar dessa flexibilidade com o uso das máscaras, algumas medidas de segurança foram mantidas. Por exemplo, aquele desembarque por fileiras, o processo de higienização das aeronaves entre os voos e a disponibilização de álcool em gel para os passageiros. Segundo a Anvisa, essas medidas ajudam também no combate, na prevenção e na transmissão de outras doenças, como a varíola dos macacos.